Entrando no fundo já, entrando rouca Ai, vai tomar no cu, cara, não dou um tiro disso aqui há muito tempo Cara, meu fone tá com mau contato Tá bom, primeiro round Pô, mano, meu fone tá com problema, cara Tá ruim já? Eu passei a roda por cima dele sem querer Tem coisa que você não pode falar com o Pig Não tem coisa, é impressionante O Pig, tipo assim, o raciocínio tem Ele é lento pra 90% das coisas Eu tive que falar a verdade